Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou gravar esse vídeo como um vídeo extra pra vocês, vou ver se eu libero aí no final de semana Só pra, né, contar aí e mostrar pra vocês essa última caixinha que chegou do Boticário Não vai ser um vídeo tradicional aqui do canal, que são os que vão aí de segunda a sexta Mas só pra não deixar de compartilhar com vocês, eu sei que muita gente gosta Vamos lá, eu recebi aqui algumas sacolas que vieram junto com esse pedido Veio uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sacolas, três tamanhos diferentes Nesse pedido teve uma encomenda de cliente, que foi um kit deste Florata, que é o de miniaturas Que vem com Florata Flores Secretas, Florata Blue e Florata Rose Esse daqui eu abri, que ele vai ficar de exposição aqui na loja Vou deixar esse aqui Aí aqui um de cliente e mais um pra pronta entrega, pra deixar aqui também Vieram bastante desses adesivos, que foram aqueles adesivos do Dia dos Pais Eu ganhei esses adesivos de brinde É bem bom, né, não vem nada escrito aí Dia dos Pais mesmo Então dá pra usar no dia a dia E pra encerrar o ciclo aí de compre o hidratante e ganhe o refil Eu peguei só mais alguns pra poder completar aqui o meu estoque Peguei um hidratante rosa e algodão O refil dele não tava disponível Veio no lugar o refil de boa noite Daí peguei um Nativa Spa de ameixa com refil Um Nativa Spa Caviar com refil Um Karité, não tinha o refil dele disponível Veio o de ameixa negra E um de rosê O refil também não estava disponível Veio outro de ameixa negra Então esses daqui foram substituídos, né E o de rosa e algodão também O meu pedido foi só esse mesmo Pra poder pegar a encomenda de cliente Pegar esses dois kits que também estavam com preço muito bom Esse e mais aquele outro ali E também aí a reposição só desses hidratantes aqui Só pra completar o meu estoque mesmo E por esse pedido, gente Eu ganhei umas amostrinhas Eu ganhei uma amostrinha do Insensatez Ganhei uma amostrinha do Egeopina E também do Aromiterapia o Energia Tá? Ganhei essas três amostrinhas E ganhei esse delineador líquido Eu acho que esse daqui, gente Eu ganhei só por ganhar mesmo Não porque eu alcancei a faixa lá Ele tá com a validade Pra setembro de 2022 Então é esse mês, né É o delineador azul Que é o Hipnose E esse foi o meu pedido Só um pedidinho rápido aí Pra poder compartilhar com vocês Às vezes quando eu recebo pedidos pequenos Assim Eu não costumo nem gravar Mas tem pessoas que falam Ah não, Bianca Grava sim Nem que seja Só pra mostrar Porque gosta de assistir Então se você gostou desse vídeo Olha, não se esqueça do seu like Caso você não seja inscrito Se inscreve aí também Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau